Alguns dias importantes da nossa trajetória Eu sou da opinião que a vida está dura, não há quatro anos, mais há seis Eu acho que desde 2013 a gente sentiu um pulsar diferente da rua Esse sentimento começou a crescer, um sentimento antidemocrático Uma cultura do ódio Em 2014 nós tivemos uma vitória eleitoral, mas não tivemos uma vitória política Vamos sentar agora, vamos sentar Tanto é que poucos meses depois o governo já estava em uma situação muito complicada Até chegar o dia da prisão do nosso companheiro Lula Esse dia eu o vi estampado no rosto dos meus filhos E eu chorei muito mais de ver isso no rosto dos meus filhos do que por qualquer outra coisa A sensação de que o futuro estava escapando das nossas mãos E eu queria dizer isso para, em primeiro lugar, agradecer o Lula Porque a decisão que ele tomou aquele dia não foi uma decisão pensando neles Foi uma decisão pensando em todos nós e no país Não é brincadeira uma pessoa com 72 anos de idade, na época Que sabia que aquela decisão do Moro não tinha nada a ver com parado em pé Era uma decisão política do Moro Que é um agente político Que é uma espécie de miliciano de toga Porque o que ele faz é coisa de miliciano Uma pessoa, depois de ter exercido uma dignidade que o Lula exerceu por oito anos de presidência da república Respeitado no mundo inteiro, saindo por 86% de aprovação Se submeter a uma coisa absurda como aquela E fez aquilo pensando no que o seu gesto representaria para o futuro desse país Talvez o Lula entre nós Podia levar cinco dias, podia levar 580 como levou Podia levar a vida toda dele Não se sabia o que estava para acontecer naquela circunstância E o Lula tomou a decisão penosa Porque ele tirou ele do nosso convívio São 580 dias Isso é muita coisa na vida de uma pessoa com 70 anos É difícil para qualquer um Mas sobretudo para uma pessoa com as condições do Lula E ele tomou essa decisão pela gente e está aqui pela gente Eu digo isso porque a nossa tarefa hoje É levar à frente a campanha Lula livre Porque Lula livre não é Lula solto Lula livre é Lula com seus direitos políticos resfavados É com o direito de eu estar pelo mundo inteiro Defendendo o seu legado, defendendo as suas ideias Defendendo o que ele representa para todos nós Portanto, nós não podemos arrefecer a campanha Lula livre continua E conjugado com as nossas bandeiras As nossas bandeiras históricas A defesa dos direitos sociais A defesa dos direitos políticos A defesa dos direitos políticos A defesa da soberania popular A defesa da soberania nacional Tudo isso tem que estar combinado Nessa jornada que se inicia aqui na Bahia O nosso companheiro Lula entre nós E que só vai terminar Isso é uma opinião pessoal Que eu externei durante a campanha eleitoral do ano passado Que para mim foi um sentimento ambíguo A dor de não ter o Lula na campanha E a honra de estar representando esse projeto Com todos os sacrifícios que se representou para todos nós Mas eu acho Lembrando A nossa organização termina Estranha Eu me lembro Dois anos atrás Nós temos três candidatos a presidente E o PT só tem um E olhe lá E olhe lá Já Não conseguimos esconder o desejo De ver o Lula faro do tabuleiro Porque A gente é humano A gente sabe os sentimentos Que às vezes as pessoas lutam Nem sempre os mais Edificantes Infelizmente E hoje Quais são Alguém lembra dos três candidatos a presidente do PSDB? Alco, Alandera e Aé Ninguém lembra mais E nós Estamos com o Lula e vamos com ele até o fim Nós tivemos o Fernando Haddad em 2018 Mas nós temos aqui o Rui Costa Nós temos já Nós temos o Wellington Dias Nós temos o Tati Sandro Nós temos o grande Boston Nós temos muita gente E vamos entender Pra defender Nós temos a juventude do PT Nós temos a juventude do PT E como o Lula Jovem Quem é o jovem que vai se filiar ao PT? Nessas condições Só cresce a filiação da juventude do PT Porque a juventude sobretudo da periferia A juventude negra A juventude sabe qual é o partido Que abriu a porta Do mercado de trabalho Da universidade pública Pra essa gente que só passava numa universidade pública Pra limpar o chão Pra fazer faxina Pra fazer a segurança E hoje são a maioria Dos estudantes das federais 51% Dos estudantes das federais São negros E isso não foi fácil de fazer Gente, o Lula não é quem é pro Nordeste Porque é nordestino O Brasil já teve presidente do Nordeste O Sarney foi presidente O Colo foi presidente Mas nenhum fez 10% do que o Lula fez pelo Nordeste E fazer pelo Nordeste É fazer pelo Brasil É fazer por todos nós É equilibrar o jogo É buscar mais igualdade de oportunidade Então o que aconteceu A revolução que aconteceu E continua acontecendo no Nordeste O único e exclusivamente Hoje pela mão dos nossos governadores Esses nove guerreiros Que formaram o consorte Que vocês viram aqui No início da apresentação do Rui Hoje são uma maravilha Mostrar pro mundo Que essa região Tão esquecida Por séculos Hoje é quem lidera O desenvolvimento nacional Em tão pouco tempo Nós em 15 anos Mudamos o jogo pro Nordeste E o povo reconhecendo isso Mantém governos progressistas À frente De cada um dos nove estados Promovendo E da onde sai resistência Maior que o nosso país Sai daqui Os áreas da liberdade Da tolerância Da oportunidade Vem daqui Nós temos que compreender E apoiar os nossos governadores Que tem dado um exemplo De superação Dessa cultura de ódio Que o Bolsonaro representa Por fim Eu queria dizer pra você Que eu tive uma sensação Com a tua saída Da cadeia Que é uma coisa muito Me lembrou Uma coisa engraçada Eu não sei se Acho que muita gente daqui Já deve ter ido À escola Do seu primário A gente fez Dos sete aos dez anos de idade A gente foi Para o que a gente chamava Primário Hoje é um fundamental Quando você vai Para a tua escola Do primário Você olha Para a carteira E pergunta Como é que eu Cabia aqui Nessa carteira Porque ela é tão pequenininha Que você Nota como o tempo passou Não cabe ali Eu acho que O pavor que o Bolsonaro Sentiu Quando você saiu Foi que ele sentiu O teu tamanho Perto dele Foi que ele Ele ficou Ele ficou no tamanho De um menino Do primário Diante De uma liderança Mundial Como a sua O governo Pode fazer O governo Pode usar A tua liberdade A favor dele próprio Se ele Compreender Que o Brasil Já foi governado Por alguém Do teu tamanho Quem sabe Ele cresce um pouco E aparece Quem sabe Ele dignifica um pouco A cadeira Da presidência Na República A gente sabe Que por mais Que ele faça Ele jamais Vai chegar lá Jamais vai chegar Ao calcanhar Do Lula Mas pelo menos Ele poderia Demonstrar Um esforço De se superar E enquanto isso Nós vamos estar Na rua Defendendo O PT Defendendo O nosso legado E defendendo O Brasil Porque o que esse cara Tá fazendo É desmontando Esse país Vai dar trabalho Mas o Brasil Volta com o braço Do povo E o Lula Junto com o Brasil O Brasil O Brasil O Brasil E o Lula Quadrado Junto com o Brasil Volta com o Brasil Lula, Lula, Lula do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! E agora, com vocês, essa militância ativa, esse que é o maior líder do país desse país, Lula, guerreiro do povo brasileiro! Eu pensava não surgir mais emoções, mas quando eu fui prendo, e eu queria confirmar uma coisa para a Ana disse, é importante que vocês saibam que eu tomei a decisão de se prendo, para que eu não fosse tratado como fugitivo. Porque eu poderia ter ido para uma embaixada, eu poderia ter ido para um país, e eu tomei a decisão de ir para pertinho do Moro, que eu queria provar o canalha que ele foi ao me julgar. E por isso que eu fiquei lá. E lá eu comecei a assistir as reuniões do diretor do PT e da executiva, no pendrive, que eu recebia uns dois ou três dias depois. E eu descobri que eu, preso, assistia a reuniões do PT mais do que quando eu estava em liberdade. Porque, quando eu estava em liberdade, às vezes, ia falar com o companheiro, eu levantava, ia no banheiro, eu levantava até onde. Lá não, lá eu sentava e assistia, ou deitava e assistia todo mundo. Toda a nossa tendência, todos os discursos lá que eu assistia. E eu, às vezes, ficava puto. E quer dizer, provavelmente, eu fico puto. Quando eu vejo uma pessoa, sabe, que é presidenta do partido falando, e cinquenta pessoas do lado olhando o celular, não dando a menor importância. A verdade é que a nossa cabeça não consegue guardar duas coisas ao mesmo tempo. A nossa cabeça, por inteligência, ela faz opção. Ou ela presta atenção no que ela está vendo no celular, ou ela presta atenção em quem está falando. Pois é. Então, ficava muito nervoso. Tem uma vez que eu contei que tinha vinte e seis pessoas, você falando e vinte e seis pessoas no celular. E não era telefonando, era correndo dele. Era correndo dele. Porque eu não sei por que as pessoas têm tanto interesse em ver tantas notícias se ele não consegue acumular todas aquelas informações. Eu, às vezes, uma informação que eu vejo, eu tomo uma atitude aquela marca. Por exemplo, eu recebi e mostraram, e mostraram, sabe, na porta da embaixada da Venezuela, meia dúzia de pessoas, uma menina com a camisa com o Lula livre, convidando. Nós queríamos convidar os petistas para vir aqui na porta que estão invadindo, que invadiram a embaixada da Venezuela. O primeiro indício, que eu digo o seguinte, esse é um treta. Os caras tentando, sabe, fazer alguma coisa para culpar o PT. Aí, logo em seguida, eu vi outra notícia. Pimenta está lá dentro. Aí, o que que eu fiz? Eu liguei para o Pimenta, me certifiquei. Depois eu liguei para o menino do pistão. Depois eu liguei para aquele parceiro dele, o Fabiano. Ah, e quero te dizer que você, ontem, te mostrou uma coisa. Foi o país que o PT nasceu. Em nome do nosso companheiro Rui, contar um pequeno caso para os mais jovens que nos sabem. Dia 15 de outubro, dia 15 de julho de 1978, eu estava nessa mão. A convite do meu companheiro Jacques Wagner. A convite do companheiro Jacob Itá, que estava presente. Estava aqui, participando do congresso dos petroquias. Estava eu como convidado. Estava Fernando Henrique Cardoso, naquele tempo, como sociólogo e príncipe da sociologia. Não o que era hoje. E estava aqui o ex-ministro do Trabalho do João Goulart, o Almir Afonso. Foi a primeira vez que eu tive a intuição de dizer, numa entrevista com o jornal, não sei se foi à tarde, que estava chegando a hora de se criar um partido dos trabalhadores. Aqui também, às 9 horas da manhã, eu desci com o Jacques Wagner para tomar um conhaque dré. Aqui, eu recebi a notícia de que tinha nascido o meu filho Sandro. Ele nasceu com um mês e pouco de antecipação, sei lá, dois meses. E eu não tinha como comemorar. E eu fui tomar um conhaque dré. Aquele tempero dré. Era um barco que a gente podia tomar. E foi aqui nesse salão. Vocês percebem que essa reunião de hoje tem um lado emotivo para mim. Uma coisa de 41 anos atrás. 40 anos. Vamos ver. Esse tipo de sala não tinha 40 ainda. Tinha apenas 30 e 30. Hoje está com 20. Bem, eu queria dizer para vocês que eu também aprendi, Rui, a gostar de vocês mais na cadeia. Porque eu não esperava tanto carinho. Eu não esperava tanta forma na verdade. treta-feira verpes de prêmico. Rui, o que vai dar pra vocês? Bora, presidente! Eu havia um dia a disputa era uma vez, eu ficava pensando no indiscuto que as pessoas falavam, porque tinha divergência, tem gente que fala na construção de uma frente rampa, tem gente que fala na construção de um CNP, tem gente que fala de voltar para a base, tem gente que fala, sabe, que o PT precisa sair sozinho, tem gente que fala que o PT precisa sair lá com todo mundo. Eu ficava olhando as discussões dos companheiros e eu ficava lembrando uma coisa, será que os petistas têm consciência que nós conseguimos criar o mais importante partido de esquerda da América Latina? Será que os petistas têm consciência que não existe no mundo nenhum partido similar ao PT? Não existe num mundo, só não posso comparar com o Partido Comunista Chinês e nem com o Partido Comunista Urbano, porque são únicos, ou seja, mais um partido de esquerda, criado nos moldes do PT, que conseguiu juntar dentro do seu guarda-chuva maior, muitas tendências que pensavam ideologicamente diferentes, mas que tinham um objetivo comum de construir uma nação, sabe, humanitária, uma nação justa, criar uma sociedade socialista, criar uma sociedade mais igual, não existe. Não existe. Olha que eu conheço muitas forças políticas e não existe. E a coisa mais extraordinária que nós temos são a mega diversidade que nós temos. A mega. Quando termina aqui uma reunião dessa, cada um sai ali com a sua tendência, vamos conversar porque precisamos discutir com aquilo, quem vai ganhar ali, quem vai ganhar ali, sabe. Mas nós temos que aprender uma coisa, que a Maria Conceição Tavares disse um dia. Porque tem muita gente que bota defeito no PT. E muitas vezes nós acatamos as deficiências que os outros mostram para a gente. Vocês já viram alguém pedir para o Fernando Henrique Cardoso fazer autocrítica? Não. Vocês já viram que alguém pedir para o PTB fazer uma autocrítica? O cara sabe fazer uma autocrítica? O Bolsonaro fazer uma autocrítica? É só o PT. E eu, para não ficar doente, como alguns petistas falam, mas o PT tem que reconhecer autocrítica. Ora, quem quiser que o PT faça autocrítica, faça a crítica a você. Porque eu vou tirar um lugar na autocrisão, no deputado da gente. Era a autocrisão que me dedica para isso que ela existe. E a Maria Conceição Tavares disse o seguinte, nós, esse partido, esse partido tem defeito, tem esse partido, 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 não prega, não prega. O outro companheiro, o outro companheiro meu importante do movimento sindical, dizia para mim o seguinte, Lula, é o seguinte, às vezes na esquerda nós temos um defeito, é que quando alguém critica a gente, ou quando alguém faz uma crítica de um companheiro nosso, A gente aceita com muita facilidade, a gente aceita com muita facilidade, a crítica que fizeram, e a gente vai achar que aquele companheiro cometeu o chamado delito de oposição. Ele e Lula, nós temos que aprender no PT, na dúvida, a gente defende o nosso companheiro. Esse partido, esse partido foi criado por muita gente anônima. Ontem eu liguei para o Clóvis e Gil Fritz, que você conhece, presidente dos arquitetos brasileiros durante muito tempo, dormiu na minha casa com o Olívio Duto há muito tempo, eu liguei para ele ontem, ele não consegue quase falar, porque ele está com pulmão, e a primeira coisa que ele falou assim, ô Lula, obrigado por me ligar, porque eu vou morrer aqui dentro, eu não saio mais desse estado. E eu fiquei pedindo para ele rezar, para ele ter fé, para ele, porque a gente não pode aceitar, porque o cara diga que vai morrer e aceita. Então, quando você chegar, vá visitar o Clóvis, porque ele é um fundador desse partido, é um companheiro que não tem que fazer só que ele é um agente. Eu fiquei horrorizado, sabe, com a morte de alguns companheiros, eu preso, meu irmão morto, e queria que o meu irmão fosse me visitar. A decisão era que o meu irmão só podia ver, eu só podia ver meu irmão se eu tecesse num quartel em São Paulo, e meu irmão fosse até o quartel, e que não podia ter fotografia. Ora, meu irmão estava morto, eu até então não sabia que o caixão poderia se deslocar até o exército para me receber, eu então recusei ver o meu irmão nessas condições, já que eu não podia ir ver. O sacrifício para ver o meu merda, a dor que eu tive, porque eu tenho certeza que foi a Lava Jato que matou a Marisa, ou antecipou a morte dela. Eles vão pagar a lua! Agora, todos esses dias lá dentro, me levou a fazer uma reflexão sobre o Brasil, e sobre a passagem nossa pelo planeta Terra. O que é que nós iremos contribuir com a humanidade pela nossa passagem pela Terra? Então, eu saí da cadeia mais forte. Eu saí da cadeia mais humana. Eu saí da cadeia mais cerca das lutas que nós temos que fazer. E aprendi umas coisas importantes. Eu li muito. Eu li mais na cadeia do que eu li quando eu estava em liberdade. Li muito sobre a história desse país. Li muito sobre a independência, sobre a escravidão, sobre a abolição. E eu posso dizer para vocês uma coisa. Esse país nunca teve a sua verdadeira história contada. E os nossos heróis nunca apareceram em nenhuma fotografia. Todos os nossos heróis tiveram um aborto que ele chamava morte para sempre. Tinha que matar, cortar a cabeça, esquartejar, e jogar em lugares diferentes para que o corpo não se juncasse mais. Foi assim em todas as revoltas populares desse país. A Bahia teve muito. E uma delas marcante é a nossa revolta dos mares. Eu, então, não teve muita, teve muita. Eu não vou ficar se dando conta daqui porque tem um canal na internet, mais bem, que tem o companheiro Mauro Lopes, sabe que, a meu pedido, ele criou um programa em que, toda segunda-feira, ele conta a história de uma revolta. Já são 28. Porque nós, na verdade, não aprendemos nada sobre Antônio Conselheiro e sobre Canudos. Nós aprendemos que ele era um piato, um fanático, um ignorante, sabe, que queria ficar defendendo a monarquia, e é preciso a gente ler os poucos livros de verdadeiros que foram feitos sobre Canudos, para a gente aprender a verdadeira história daquilo. Nós, no Brasil, não sabemos quase nada da história das nossas rebeliões. Eu, às vezes, fico pensando que a nossa esquerda, e não por culpa da nossa esquerda, conhece muito mais sobre os heróis da Revolução Russa, da Revolução Cubana, da Revolução da Revolução Russa, do que os nossos heróis, que não chegaram a chegar à Revolução Russa. E isso, isso, isso me fez pensar no discurso do Fidel, logo depois da queda do mundo de Berlim, para a juventude rebelde cubana. O Fidel pedia desculpa ao povo cubano, por ter ensinado tanto a história de outros povos, de outros continentes, e não ter contado a história da América Latina. Eu espero, querida companheira Gleice, espero, querido companheiro Haddad, querido companheiro da direção nacional do PT, da executiva, do diretório, que a gente aproveite a nossa fundação, para que a gente possa produzir, mesmo que seja um livreto de bolso, para que cada jovem do PT, ainda muito jovem, ele pode conhecer tudo sobre a Revolução Russa, tudo sobre a Revolução Chinesa, tudo da chegada do Homem à Lua. Mas você, Socorro, tem que fazer um folhinho, um calendário sobre as revoltas populares deste país. A gente não tem que ver com isso, mas só a cabanagem morreram por volta de 40 mil pessoas. A gente não sabe. Quem tem acesso a alguns poucos jurídicos, eu acho que o PT é o único partido que tem a obrigação de contar a sua história, daqueles que não estavam no dia da foto, para que o nosso povo saiba, que nós não somos aquilo que ele fala, ah, o Brasil é um povo pacífico, aqui tudo, a gente revolta uma vez, fazendo acordo. Os acordos feitos, sempre foram feitos, depois das matanças daqueles que queriam fazer as mudanças de verdade neste país. E o PT tem que ter consciência que nós queremos fazer mudança de verdade neste país. e a mudança de verdade neste país, que a gente quer tentar fazer quando a gente estiver ocupando cargos importantes nas instituições que são o garante da democracia neste país. Eu sou um profundo, respeitador do Ministério Público, mas não tenho ainda nenhum procurador do ProUni. Eu não sei quantos negros têm no Ministério Público, porque a tendência natural é que quase todos pertençam a uma casta, sabe, que o único grande trabalho foi prestar um concurso, mas não entende, efetivamente, os problemas do povo brasileiro. Eu sou defensor de uma política federal forte e trabalhei para isso. Quando o presidente da República, ninguém investiu na política federal mais do que eu, mas toda instituição forte tem que ter mais responsabilidade. os seus agentes ganham bem de instabilidade com a obrigatoriedade de serem sérios e não fazerem politicagem no cargo do seu mandato. O que tentaram fazer agora com a Dilma? Tentando perder a Dilma às seis horas da manhã e vocês não sabem é que eu estava deitado na cela e chegou às seis horas da manhã dois agentes para me intimar às seis horas da manhã. Eu falei, mas eu já estou preso. Mas era óbvio para o delegado. Da mesma forma, três fiscais que foram no Instituto, porque era preciso no Instituto, multaram o Instituto em 18 milhões, foram presos no Rio de Janeiro achacrando as lutas. Mas a imprensa não divulga. Então, eu fui amadurecendo e fui tentando me conter com o perivídeo para não ter ódio. Eu preciso me conter, eu não posso ter ódio. Eu não quero me vingar de ninguém. Não quero me vingar. Eles não vão conseguir me devolver 580 dias. Não tem problema. Não tem problema. Eu vou viver um pouco mais. porque eu acho que está claro na minha cabeça hoje, sabe, o que foi a Lama Chá. Está claro na minha cabeça hoje porque tanto estigmatização e tanto ódio ao PT. Eu sou agradecido agradecido a vocês porque não acredito que tenha tido um presidente mais amplo do que eu. Não mesmo. Não acredito. Nem os empresários que governaram, nem Fernando Henrique Cardoso, nem Colo, ninguém foi tão amplo como eu. Amado. Eu estivei naquele palácio com os maiores empresários. Estivei naquele palácio príncipe. Eu te amo. Mas naquele palácio entrava sem teto, LGBT, tentava portador de cruciência individual, tentava portador de violência química, para tentar mostrar que esse país era de todos efetivamente. E que esse país não poderia ser tão desigual que alguns poucos poderiam comer três, quatro, cinco vezes ao dia e alguns, muitos, não poderiam comer três vezes ao dia. Você vira a revista Forbes publicada semana passada. Eu tive acerto que me mandaram, o cumprido Eduardo Moreira me mandou a revista Forbes. É uma vergonha a disparidade que foi acumulada nesse país. E essa gente, quando fala em reforma tributária, eles não pensam em taxar os ricos. Eles não pensam em taxar, efetivamente. Veja, nós mandamos duas propostas de reforma tributária para o Congresso Nacional, ainda no meu governo, nenhuma foi votada. E eles estão falando outra vez em reforma tributária. Toda vez que eles falam em reforma tributária, eles querem taxar a camada mais pobre desse país. Porque é o pobre que fica... agora estão até querendo taxar o salário de emprego. Agora estão querendo criar emprego em que o cara não vai ter nenhum direito. Ou seja, é quase que voltar o tempo da escravidão. Então, aqui, a nossa presidência tem um papel. É que o nosso partido tem que preparar, tem que preparar material, didático para a gente ler e aprender. Para a gente ler e aprender que é o que vai levar o povo a brigar. Porque o povo não está burro em conta de faca. O povo tem que saber o que nós estamos dizendo para eles. O povo tem que saber que a nossa briga não é apenas eleitoral. A nossa briga é muito social. A nossa briga é para que as pessoas convidem cidadania de verdade. Para que a pessoa possa viver de verdade. Então, eu aprendi o porquê o ódio do Lula. Não era o ódio do Lula, era o ódio de vocês. Era encarnado em mim porque eu era seguro. Mas tudo, o porquê o ódio é de outros? O porquê o ódio desse companheiro? Quando esse companheiro foi eleito o prefeito de São Paulo, Mago, eu achava que eles iam tratar o Haddad maravilhosamente bem porque o Haddad, porra, o cara é filósofo. O cara é até o cara. E ainda é economista. O cara ainda é bonito. O cara ainda é bonito. O cara ainda é mulher de classe média porra, é tudo o que eles querem. E ainda toca violão. E ainda toca violão. O tempo é febre. Esse cara ainda é troado com a mulher bonita e tem dois que é bonito. Porra, é tudo o que a classe média quer. Apanhou que nem cachorro pequeno. Apanhou. apanhava de tarde de dia e de noite. Porque o problema deles não é a pessoa. O problema deles é o PT. O problema deles é o que nós representamos. O problema deles é o seguinte. Menino negro não tem que entrar na universidade. Tem que tirar o diploma primário, o fundamental, quem sabe fazer o segundo grau e trabalhar. e ficar aí mesmo. Mulher não tem que estudar também. Mulher pobre gente, tem vagas em pegada doméstica. Esse negócio de mulher querer fazer faculdade, aprender a ler. No meu tempo de adolescente, meu pai não deixava minhas irmãs para a escola porque ia escrever carta para o namorado. Hoje, vocês não podem estudar na universidade porque vocês vão aprender a ter consciência política. Então, não pode. É por isso que eles achavam que o que ia regular o ensino no Brasil era privatização do ensino. Vamos privatizar o ensino porque tudo estará resolvido. E nós resolvemos fazer escola pública. Nós resolvemos fazer universidade pública. Nós resolvemos fazer escola técnica. Nós resolvemos fazer, inclusive, a Olimpíada da Matemática, Olimpíada de Português. Não sei se fizemos a licença. Nós resolvemos criar o Cronaté. Resolvemos criar um tal do Centro de Conteira para mandar palme brasileiro estudar em Paris. Estudar em Paris. E a coisa que mais não sentia a eles, porra, esse partido inveta uns carambas um galego que vem aqui disputar com o ACM e vem no primeiro público e reelege no primeiro público e reelege no primeiro público. Que porra tem que fazer? É a revolta Esse partido está fazendo o que a gente não está preparado. Então, é preciso. Imagina chegar no aeroporto e o aeroporto está lotado de gente. O aeroporto virou uma rodoviária porque tem mulher com cílio que tem que passe um pau de avião, não é mais de ônibus, não. Que não consegue nem entrar no baileiro do avião que não sabe ver que fecha a porta. É demais. E agora esses pobres querendo ir para Miami. Tudo isso incomodou. Aí a gente se vai fazer uma lei para garantir que 30% que ainda não está sendo cumprida totalmente da vereda escolar fosse comprada pelo produtor raro. Inventamos um tal de PAA para comprar comida dos pequenos proprietários para levar para os pobres. Inventamos a ideia de resolver a questão da água no Nordeste com a transposição do São Francisco e de fazer um milhão e quatrocentos mil cacimbas. Pô! Espera! Espera! É uma cacimba! É uma cacimba! É uma cacimba! Então é esse partido que incomoda. É esse partido que incomoda. Como é que vocês acham que as pessoas e as famílias que esses dois aqui derrotarem vocês estão pensando o que vai acontecer? Precisamos tirar esses caras de lá e quando tirar é colocá-los na cadeia. O que que fez a Lava Jato no meu caso? O que a Lava Jato está julgando é o meu mandato. É o meu mandato. Agora estão dizendo que o silenciamento para a África que o silenciamento de Porto Mariel era tudo corrupção. E o que que eles sabem que nós vamos ficar espertos? A primeira coisa que eles sabem é desacreditar o que você fez. E eles estão tentando desacreditar o PT. Por isso é que eles criaram a ideia de que a desgraça desse país foi construída pelo PT. De que a dívida pública foi construída pelo PT. E que o silenciamento foi pelo PT. Por isso é que eles começaram a tentar destruir tudo. Porque eles não querem deixar pedra sob pedra. Não querem deixar. Eles querem que daqui a alguns anos não se saiba nada do que vocês fizeram aqui. Esse negócio de dar hospital para pobre fazer esse negócio de câncer para pobre não pode. A saúde tem que ser privatizada e se trata quem tem dinheiro quem tem plano de saúde. O SUS é uma das coisas mais importantes que tem na questão de saúde no mundo. Em todos os países que temos que ser. Agora, por que nós aprendemos a ter dúvida do SUS? Porque a televisão só mostra as pessoas que não foram atendidas. As que foram atendidas não mostram. Não diz para todo mundo que quase 100% dos transplantes nesse país é feito pelo SUS. não dizem. E não dizem também sabe que os médicos cubanos deram um toque no humanismo no tratamento da saúde. Não dizem. Uma vez eu estava dando entrevista para o Peluso eu estava preso e eu disse para o Peluso por que que vocês economistas quando querem mostrar o exemplo de uma coisa certa vocês sabem porque no New Deal New Deal que é o programa feito pelo Roosevelt sabe na década de 30 depois da crise de 29 então para recuperar a economia americana sabe o companheiro Roosevelt sabe ele ele pagava salário até para o cara sabe cuidar de água e era chamado de ladrão era chamado de corrupto era chamado de tudo você não pode imaginar comunista aí de comunista e aí eu dizia eu dizia Fulmerudo por que que vocês não lembram o que nós estamos fazendo por que que a gente não cria agora uma coisa que a gente criava quando a gente viu a primeira prefeitura o modo petista de governar os estados brasileiros por que que o povo brasileiro não sabe o que que nós fazemos nos estados que nós governamos modo petista de governar quando a gente governava o município a gente tirava sabe tinha uma coisa que todo mundo sabia se chegar em qualquer lugar do planeta até na França ou na África era um orçamento participativo aí eu lembro que me orgulhava de dizer na prefeitura do PT quem decide a obra que vai ser feita aonde vai ser feita é o povo hoje não tem mais muita gente me fala a gente foi esquecendo foi deixando de falar e eu tenho experiência com o governo porque eu eu fui deputado eu fui deputado e a análise de conjuntura que a gente faz no tapete verde da câmara no tapete do senado não é a mesma análise de conjuntura que a gente ouve o pessoal que faz na periferia é o outro mundo não é que um tenha que ser antagônico ao outro é que eles não precisam te avisar um complementa aquilo o outro faz mas nós temos que saber que a análise de conjuntura muito forte é aquela que o nosso povo vive no seu dia a dia eu quando era deputado eu desisti de ser deputado quer dizer para vocês que eu tenho orgulho de todos os deputados do PT mas eu em 1990 tinha tinha começado no PT um boato de que só tem importância no PT quem é deputado só é respeitado no PT quem é deputado só tem um cara que é deputado eu que tinha sido candidato a presidente desisti de ser candidato eu falei eu vou fazer um sinal eu vou tentar convencer as pessoas a não se reeleger muito no PT me ferrei só eu só eu ninguém ninguém me decidiu não eu não tenho que ser deputado tem gente que tem tem gente que ser do deputado é que nem o mestre jogando bola que nem o Cristiano Ronaldo e eu não sou tá eu sou e posso fazer alguma coisa então o PT companheiro tem que sair nesse momento histórico do PT mais forte mais humilde mais disposto a brigar e tem gente que fala não mas o PT vai voltar a polarizar outra vez o Lula vai polarizar o Bolsonaro veja sabe quem polariza? quem disputa o título o PT polarizou em 89 94 94 98 2002 2006 2010 2014 e 2012 vai polarizar em 2022 não existe não existe tradição de políticos como o PT tradição de políticos de partidos como o Brasil e o PT como o Brasil ou melhor do Brasil como o PT porque o Brasil a tradição é partidos locais regionais são caciques tribais não tem partido nacional como o PT são poucos e é por isso que nós vamos nós vamos sempre polarizar se o PT tiver um candidato sabe a altura o PT vai polarizar olha o mapa eles todo ano tem que inventar um candidato agora vai ser o caldeirão do buque vai inventar quem eles quiser eles não conseguirão tirar o PT da disputa eleitoral desse partido no futuro 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 é que eu posso subir a noite em 2022 levando o Haddad levando o William levando os outros companheiros mas o PT tem que ter em conta que o partido só cresce sendo distinto o PT não nasceu para ser um partido de apoio o PT não nasceu para ser um partido de apoio o PT pode circunstancialmente não ter candidato numa cidade o PT pode circunstancialmente não ter candidato do Estado o PT pode até eventualmente não ter candidato a presidente da República mas é preciso dar muita 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 coisa para que alguém possa se superar o PT o PT pode fazer aliança o PT não gosta de aliança eu fui buscar o Zé Alencar que era o maior empresário de Minas Gerais eu não queria ir na festa dele porque eu falei porque não vou mas o seu Michão sabe eu fui cheguei na festa dele sabe que há mais de mil pessoas uns 20 governadores não sei quanto senador aí eu falei porra o que eu estou fazendo aqui e ele ainda mandou um bilhete disse o Lula que foi lá ele não pode falar o que eu não falei foi isso que eu fui a pá com ele na hora que ele pegou a palavra e ele começou a contar a vida dele quando ele terminou falei Zé deixei o meu vício fui lá no Senado ele tinha acabado de perder uma eleição no PMDB ele só tinha tido o voto dele cheguei lá conversei com ele eu genuíno conversei com ele falei que ele tinha que sair do PMDB e que eu queria que ele fosse o meu vice acho que difícilmente o Brasil vai ter um vice da qualidade e da lealdade do PT eu não queria que todos o PT não quer aliança a gente não pode eu não quero ficar colemirando com o Firo o Firo foi foi leal comigo no governo eu tive uma boa relação com o Firo não tem problema agora dizer sabe dizer sabe que o PT deveria ter saído para o Lula o Lula trabalhou para não deixar ele ficar violado você acha que o Bahia vai jogar com Vitória e o Bahia vai amolecer com Vitória o Lula vai não 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 podemos aceitar a ideia que eles tentam nos diminuir. Quando eu falo do nosso legado, é porque nós somos o único partido que tem um legado defensável e que dá orgulho. Você trata de trabalhar o legado de vocês na magia. Porque o dia que vocês não foram de governo, eles racarão, destruirão, jogarão fora. Eles não têm respeito pelo pobre. E não querem que o pobre tenha a sensão? Você acha que eu dei alguma coisa contra o Bolsonaro? Não tem. O Bolsonaro é um desse desastre que acontece. Eu estou indo a ele acreditar que ele podia ser legítimo. Não tem lei. Isso demonstra que a gente tem que arriscar. Aplausos Então, política, política, eu lembro... Essa semana eu fiz uma reunião com a Ivone dos bancários e com a Giovanna, que é da Secretaria dos Bancários Nacional. E a Giovanna me dizia, Lula, você não sabe o que a gente passava na porta dos bancos. A gente era chamado de puta. A gente era chamado de ladrona. A gente era chamado de corrupta. E a gente até abaixava a cabeça e nem tinha coragem de ir. Quantos de nós passou a ter medo, sobretudo na região sul do país, de um restaurante? Quantas famílias foram destruídas porque parentes não conversavam mais? E eu dizia, e eu dizia, não existe hipótese. Quem baixa a cabeça e o pé, quem baixa a cabeça e o pé, quem baixa a cabeça e o pé. O viver não deve nada a essa gente. E os erros que nós cometemos, as leis que morreram, são nossas. Nós é que fizemos. Então, eu quero dizer para vocês que eu saí mais humano, mais forte, mas com muita vontade de gritar. Eu, sinceramente, eu estou convencido. Não é que eu estou mais radical. E com essa parada, além de mais eles saem, eu estou mais consciente. Eu estou mais consciente. Eu estou mais consciente. Eu estou mais consciente. Eu sei que eles não querem que a gente exista. O ideal para eles é que eu tiver uma disputa eleitoral entre... entre alguém, algum culpano, que eu estou inventando, que eu dava o próprio Dória, e o Hulk. Aí seria... O projeto de aglombo, sim. Agora, o que nós temos que dizer? Eles podem ganhar e nós vamos respeitar. O PT sabe respeitar. Eu perdi em frente a eleições. Eu perdi. Vocês não me viram para a rua, sem contra ninguém. Perdia para cada lugar, minhas queridas, e voltava para a luta. Quantas vezes eu vim aqui na Bahia, tentar levantar a moral do meu soldado aqui? Quantas vezes? O PT tem que ter em conta de que eu não estou livre. Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou no processo de libertação de joias. Quando eu disse na cadeia, quando eu disse na cadeia, quando ele vieram com a história de que iriam acertar me dar uma progressão de pena, para que eu tinha que ler bastante livro, para poder a juíza saber que eu tinha lido bastante, e aí que eu tinha que pagar uma multa, e que eu tinha que colocar uma tornozeleira, que eu tinha que ficar em casa, os meus advogados foram primeiros a saber... Primeiro... Primeiro... Minha casa não é cadeia. Eu não vou para minha casa preso. Segundo... Eu não sou como o Correio. Minha cadeia não vai ter bolonzeleira. Primeiro... Os meus livros que eu leio é tudo para ver. Não é para prestar conta... É por obrigação. Isso! Não é. Então... Se quiser discutir o político, o político, senta aí a juíza, quem quiser, vão discutir. Sem discutir o político, eu sei muito mais do que eles. Então, eu não quero me submeter, porque a única coisa que me interessa é o seguinte... Eu dizia com a Nade, com o Emílio, para me visitar. Eu só saio daqui com a minha inocência. Esse processo que me tirou não era um processo que eu queria. O meu processo é uma das formas. O que pode demorar, pode não dar certo. Mas eu estou convencido, sabe, que eu ainda tenho fé de que haverá juratiza nesse país. E esse processo será anulado, porque a mentira já está mais do que pública. Eu fico desafiando todo dia eles mostraram uma trofa. Alguma coisa. Agora, eles estão com dificuldade, porque a rede Globo de televisão criou esse monstro, e eles não criaram uma rota de fuga para ele. Então, não tem como disser. 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 Você condenou Dilma, condenou Lula, condenou Haddad, condenou todo mundo. Agora, eles são responsáveis pelo Bolsonaro. Estão com vergonha. Mas sabe que não pode tirar porque o Bolsonaro está fazendo um serviço que jamais não tem feito para ele. Destruindo a economia para os pobres e fazendo a economia por si. Vendendo as nossas empresas estatais para estatais estrangeiras. E eu estou muito puto com o que eles estão fazendo com a Petrobras, porque o objetivo deles é importante lembrar os petroleiros. Não houve o leilão que eles queriam fazer, porque eles estão esperando uma coisa maior. Eles estão esperando o fim da partilha para poder participar e logo logo eles vão querer fazer com que a partilha seja desmontada lá em Brasília. Porque eu estou convencido também que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está por detrás de toda essa façadeira que foi feita aqui. Então, eu confesso, eu estou brigando e preciso continuar essa campanha de esclarecimento da população porque tem gente que essa foi jatorida. Não é assim. Não é assim. Ou seja, nós temos que continuar porque nós temos que desmontar essa faça que foi montada ali. Você veja, de 159 pessoas que foram presas, mais de 122 já foram soltos e todos estão ricos. E todos tiveram acordo para ficar ricos. Então, eu quero ter para vocês um segundo. Tem gente que fala que o povo luta não pode ser bonito. E eles não têm noção do que é colocar na cadeia um Senhor digno de ser vencedor. de ser vencedor. Então, eu quero terminar dizendo para vocês um segundo. Gente, eu... Esse partido faz parte da minha vida. Eu quero dizer que eu tenho que saber, dizendo vocês, que eu não sou melhor. Eu sou revocado, eu sou revocado da consciência política da classe trabalhadora brasileira. Eu sou revocado da consciência política do PT. Eu estou esperançoso, trazendo a minha inocência. Eu quero requerir meus direitos políticos nesse país. Eu tenho direito de saber isso. Eu tenho direito. E o PT tem que trabalhar muito com o seu legado. Aquilo que a gente não conseguiu fazer, a gente vai ter que fazer também. Mas a gente não pode deixar de enaltecer. Porque eu falo que esse moço aqui foi o melhor ministro da educação que esse país já teve. É porque foi o melhor ministro da educação. É verdade. Quando a gente fala, a gente pode ter que ver a gente é povado. Pode ter que ver a gente é fundir. Agora, gente, a gente tem que admitir o seguinte. Se esses dois caras fossem ruim, eles não teriam acabado com a fama dos ACM aqui. Eu não tenho nenhum, sabe? Sabe, esses 16 anos de governo e ainda... O que é religião que você fez? Eu não me lembro da velha. Eu não fui pra bichar com os outros. Não dá problema que eu entendo com as pessoas. Então, veja. Nós temos que ter em conta. A tarefa que o PT tem nesse país. Por isso, eu sou o cara que quero chamar vocês a refletir sobre a necessidade da gente lançar o caminhão da prefeitura. Em todas as universidades que tiver uma... O que é que vai defender o PT? Quem é que vai defender o PT? Quem é que vai defender a nossa companheira Dilma Rousseff? O PT tem defeito dele. O Lula tem defeito dele. Esse aqui tem defeito dele. Mas nós somos da mesma família. Nós somos uma família que quer garantir uma soberania nacional. O BNDES é público. O Banco do Brasil é público. O Banco do Brasil é empresa de economia pública. E nós queremos que essas empresas funcionem para melhorar a qualidade da vida de cada homem ou de cada mulher. É isso que nós queremos nesse país. Eles não querem, então eles têm que brigar. Mas tem forma que a ação vai. Eu fiquei um pouco triste porque eu mandei uma carta para ele agradecer. Ele me apoiou com os deputados quando conversar com os brinquedos pela porta. E agora eu tenho que ir mandar uma carta para ele. Mas hoje eu vi no jornal. É se o PT, se o PT tentar apresentar o Lula, pode saber que não tem conversa com a gente aqui. Eles nunca conversaram com a gente. Não tem ninguém. Não tem nada bom que a gente. Quem? Nós nunca tiveram. Eles vão disputar conosco sempre. E nós temos que ter clareza do seguinte. Ganhar é o que importa. Esses aqui são dois exemplos. Então, companheiros e companheiras, por último, eu quero dizer para vocês, não menos importante, não menos importante, eu não tenho nenhum interesse de votar para a cadeia. E nem vai mais! E nem vai mais! E nem vai mais! E nem vai mais! Não é uma coisa... Não é uma coisa menor, não. Eu quero casar, eu aprendi. Sabe que um homem sem amor nem paga muita coisa. Não é um homem sem amor, né? A... A... A gente vai trabalhar com a minha namorada. Você pode arrumar alguém mais novo que eu, mais ou mesmo. Mas, eu falei isso para o Chico no Arca. A Carol só tem que ir dando tipo... Está estragando o... Pega essa máquina e já coloca no ombro aí Pega essa máquina, foi desbloqueada, não liberaram. Eu só dei o apartamento que eu morava que eu não quero voltar pra lá. Viva Bahia! Viva Bahia! Viva Bahia! Eu quero arrumar minha vida, mas eu quero que vocês saibam que eu já pensei em morar no Nordeste. Viva Bahia! Viva Bahia! Viva Bahia! Eu dizia nos primeiros, na outra encarnação, eu fui o Bahia. A minha relação com o povo baiano sempre foi um carinho excepcional. Eu, se tivesse que agradecer, jamais poderia agradecer o que vocês fizeram por mim desde que o PT foi fundado. A minha relação com vocês é muito forte. A minha relação com esse galego é histórica. O meu respeito pelo dia profundo que eu vi que o Wagner me deu um chapéu. Eu vou contar pra vocês que vocês não sabem. Eu falei pro Wagner, o Wagner é o seguinte, a gente vai tirar o Gabriel da Petrobras e ele ser candidato a governador na Bahia. Eu pedi um trabalho de convencimento ao Gabriel. A Dilma também tinha ganhado ele, depois ela queria colocar a mulher na Petrobras. Aí, o Wagner não falou nada, eu falei pro ele que concordou. Passou o tempo, acabou a dica, eu tomou o poço, o Gabriel ia te acarar e o Wagner morou. É o seguinte, eu tenho um secretário lá, que ele, pra mim, o Cadil era pra você. Ele trabalha a pica-cheve, ele conhece toda a Bahia e eu acho que não vai dar pro Gabriel, não. Aí, como é que eu vou brigar? Se ele conhece o cara, ele escolheu o cara e diz que o cara era a Dilma dele, eu vou falar o quê? Então, eu, mais uma vez, ele estava certo, porque eu não queria que ele fosse candidato a governador, ele era meu ministro, eu falei, vai, eu vou estar com a companhia, o Paulo Souto, a Nébrica, e ele falou, eu vou esvoguear no Perturo. Eu falei, eu falei, eu vou esvoguear ele, eu vou esvoguear ele, eu vou esvoguear ele, eu vou tira. Aí, ó, como é que ele veio aqui que eu não perco, eu não perco, eu não perco. E ainda comeu águia, porra. Esse cara, realmente, sabe o que faz? Queria que ele fosse o meu candidato para o presidente. Nosso governador! Carlete 2022! ...cumpriu uma tarefa extraordinária. Nós descobrimos mais uma grande liderança do PT. Agora, o que eu estava fazendo é o que eu nunca vi. E também tem outras pessoas. Pode ter outra pessoa. Quem sabe, no período apareça alguém que a gente falou. Esse cara é bom, bom com esse cara. Mas o PT, a gente já viu o seguinte. O PT é a luta do outro lado. E é assim, pra ele. O PT é o seguinte. O PT é o seguinte. O PT é o seguinte. Precisa, quem quiser competir com ele com a gente. Se preparar. Para crescer, vai competir. E a gente vai fazer o que você quer. Se encolher para ele crescer. Não. Ele diz tudo para a gente. Diz tudo para a gente. Se ganhar... Esquece esse cara. Esquece esse cara. Então, eu... Estou... 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 Estou incidindo em casa. Eita! Estou... Estou incidindo em casa. Eu quero agradecer no coração ao povo brasileiro. Eu realmente, Guimarães. Eu quero agradecer a solidariedade. Foi muita solidariedade no interno e externo. Eu não pensei que tinha tanta gente que me respeitava, que gostava de mim, no mundo inteiro, no mundo inteiro. De repente, eu estava mais popular no mundo que o presidente eleito. Eu acho que isso incomoda. Da mesma forma que uma das coisas que fez com que o Fernando Henrique Cardoso passasse a ter ciúme de mim, foi o meu sucesso. Porque ele gostou quando eu fui eleito. Porque ele achava que eu ia fracassar. Aí ele ia voltar. Então, é como aquele jogador. Aquele jogador que entra lá o substituto e o cara fala o cara é ruim, vai entrar, mas não vai fazer nada. E o cara faz um jogo. E graças a vocês, porque o Deus que foi feito nesse país é a confiança que vocês tiveram. Porque quando a situação estava apertada, vocês sabem que foi vocês que me deram a volta de confiança. Eu sei ainda com relação com esse povo, eu acho que a gente não pode nunca abrir mão de dizer sempre. Na dificuldade, a gente consulta o povo. Eu quero dizer que o PT não tem briga entre evangelho e católico. Para nós, o PT é um partido que defenda a liberdade religiosa. O PT é um partido que lá tem preconceito. Quem for vítima de preconceito ou de bom em algum lugar, venha para o PT que o coração de mãe está aberto. O PT não tem que saber quantos cultos eu assistia. Entendeu? Mas eu até queria trazer para o PT e falei para o PT, eu vou levar no PT alguns discursos de pastores para que o PT aprenda a fazer discursos. Para falar com a gente pobre, para falar com a gente pobre. O PT é um negócio muito forte, mas... Outro eu vi um cara falar de miséria, sabe? E eu falei, o PT precisa... O PT precisa mesmo! Está certo que na vida dele tudo se remove, sabe? Qual a Bíblia? Uma pequena coisa que eu não acredito, mas como ele disse que tem Jesus aí a gente é perdida. Eu estava com a dor aqui, tava um copo d'água na frente, eu pedi... Uma terceira coisa que eu não aparecia. Eu não apareci. Eu não acredito. Eu acredito. Eu vou ficar quieto. Não vou deixar choro. Pense em um cara que está léxido. Pense em um cara que tem consciência de que está sendo destruído esse país. E pense em um cara que está com vontade de brigar. Com vontade de brigar. Democrática mesmo. Bolsonaro, não pense nos seus miliciários que eu não quero fazer essa briga não. Essa briga resultou na Mariana, eu não quero. O que eu quero é lutar democraticamente nesse país para conquistar o direito do povo brasileiro. E eu quero que as instituições existentes nesse país para garantir a democracia, garantam a democracia. Garantam a democracia. E vocês sabem que eu penso que, como eu acredito muito na justiça, só tem um setor no Brasil que não pode depender da opinião pública. é o juiz. O juiz não vota pelo opinião pública. O juiz vota pelo voto do processo. Ele vota, por favor, pela prova do processo. E eu sei a pressão que, às vezes, o meio de comunicação faz para tentar influenciar. E nós queremos dizer que esse país tem que recuperar a verdade. Porque o que está aí é uma grande medida. Obrigado. 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 Gente, muita calma, calma, calma. E eu pedi para os membros da executiva ficarem aqui, para a gente acertar o caminho legal. Obrigado. 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 Obrigado.